A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a intenção da escola em fazer todo ano essa descida com as crianças? A CIDADE NO BRASIL 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 No mar da galilé Puxar os marredes Que é de pedido Puxar os marredes Que é de pedido No mar da galilé Pelo injetado, o chão do batido Pelo diálogo, o chão do batido Pelo diálogo, o chão do batido No mar da galilé Pelo diálogo, o chão do batido Pelo diálogo, o chão do batido Pelo diálogo, o chão do batido No mar da galilé Pelo diálogo, o chão do batido Quando pega um real bom, sai, sai, sai